Antigamente, quem não tinha dispensa em casa? Claro, os preços mudavam demais. Era melhor garantir o básico para o mês todo. Hoje, os supermercados conseguem atrair o cliente muito mais, fazem oferta quase todo dia. Mesmo assim, está difícil. A imagem do carrinho vazio não é à toa. A compra dos goianos tem ficado magrinha. Está difícil vir para o supermercado. Uma pesquisa do IBGE apontou que no mês de abril, o consumo dos alimentos aqui no nosso estado diminuiu cerca de 2,5%. A hora de ir para o supermercado não está tão boa mais, dona Antônia? Não, só. Aqui a gente trabalha muito e quando chega o final do mês e faz as compras, está difícil. Gasta muito e leva pouca coisa para casa. Não consegue encher o carrinho nem na metade? Não, não consegue. Antes eu conseguia bastante, agora não. Mas hoje a gente vai conseguir. Com dicas valiosas do André Braga, que é economista, está aqui para nos ajudar. Dona Antônia veio com a listinha pronta. É a primeira e talvez a dica mais importante, né André? Vim com a listinha pronta e focar na listinha. Evitar levar itens fora da listinha. Dá para economizar muito escolhendo marcas menos conhecidas. Se ela tem renda, ela vai comprar o produto de uma outra marca. Se a renda dela estiver mais baixa, ela vai sempre no produto mais baixo. Olha a dona Antônia escolhendo as verduras. Estou aqui com a listinha da dona Antônia na mão. Ela geralmente compra batata, tomate, inhame, cenoura e beterraba. A gente observou aqui que as coisas estão um pouco mais caras, as verduras. O que a senhora faz quando a senhora chega e vê o tomate caro, batata cara, tudo caro? Não, aí eu compro menos, né? Eu costumo comprar um quilo, mas aí não dá, eu compro meio quilo, até menos, mas sempre eu levo. É uma dica boa então, diminuir o consumo desses produtos nessa época, né André? E a gente fez uma continha, o André calculou aqui quanto a gente consegue economizar diminuindo de um quilo para meio quilo. 11 reais e 65 centavos. Da banana, por exemplo, ela levava um cacho de cada. Da prata, dessa nanica e da maçã. Eu costumo comer dessas três. E hoje nós vamos fazer o que? Vamos comprar menos. 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 Mamão, banana, laranja e manga. É a lista dela de frutas que ela compra aí sempre. A gente fazendo aqui tudo menos, em menor quantidade, conseguimos economizar quanto? Já somando aí total. Nas frutas, 7 reais. Seguindo todas as dicas aqui do André, vamos ver quanto que a gente conseguiu economizar na compra da dona Antônia. André, a gente pagaria quanto e vai pagar quanto? A gente pagaria 80 reais e está pagando 55. Uma economia de 30%. E a gente acaba se dando conta, mais uma vez, de que quem economiza se dá bem. São 25 reais por semana, 100 reais por mês, 1.200 reais no ano. Já é uma viagem, dona Antônia. Isso, maravilha. No fim do ano, está vendo? Essa economia que a gente fez aqui hoje. Então, muito bom. Só assim vamos passear lá em Caldas Nova, não fui ainda. Caldas Nova, não fui até lá em Caldas Nova, não fui até lá.